Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. O assunto escolhido para hoje é a segunda edição do Fortalecimento Abdominal. Três exercícios a nível intermediário que você pode fazer ou na sua casa, na sua academia. Hoje a gente vai usar o ringue da academia para demonstrar esse exercício, mas você pode usar algum aparelho ou até mesmo alguma quina de muro, como você pode estar se usando desse artifício para se escorar e fazer esse exercício. Hoje, como vocês podem ter observado no nosso vídeo anterior no RTF Responde, estamos em nova locação. Box School, de cenário novo, estrutura nova. Confere aí os exercícios. Galera, então eu estou aqui no corner do ringue. Todos os três exercícios consistem na elevação das minhas pernas. Então primeiro eu vou elevá-las de forma paralela com uma velocidade controlada. Então, me apoiei aqui nas cordas do ringue, usei o canto do corner de apoio e agora eu faço o seguinte. Subo, desço, subo, desço. Três, quatro, cinco, seis. Observe aqui, a descida eu trabalho com uma velocidade controlada. Eu subo e tento descer um pouquinho mais devagar. Eu faço em séries de dez a quinze repetições. O segundo exercício, a mesma mecânica, porém eu vou ficar com o meu corpo posicionado lateralmente para trabalhar mais esses músculos laterais. Então, eu fico na mesma postura, porém com o quadril girado para o lado esquerdo. E subo, dois, três, quatro, cinco, seis. A mesma coisa eu aplico para o outro lado, para o lado direito. Um, dois, três. Detalhe importante, quatro. Manter as pernas bem esticadas. Cinco, seis. Também vou estar fazendo em séries de dez a quinze repetições. Por terceiro e último exercício, um exercício bem bacana. Onde eu vou subir por um lado, fazer um movimento circular, descer pelo outro. Onde eu vou estar fazendo cinco repetições por um lado e cinco repetições por outro. Posso estar fazendo também sete por um lado, sete por outro. Enfim, nessa faixa aí de dez até dezesseis repetições. Então, posicionei lá e comecei. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Três exercícios bem simples, mas que são de nível intermediário. Pois realmente força bastante seu abdômen. Vai ter um fortalecimento bem bacana. Faça isso em três séries de dez a quinze repetições cada exercício. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa edição. Não deixe de clicar em gostei, que é muito importante para a promoção do canal. Inscreva-se e curta-nos nas redes sociais. Facebook, Instagram e no Twitter. Foi um dia só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho